E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Hoje tem... Antes de eu botar a matéria aqui, já vou deixar aqui. O vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBest, a maior casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. E como boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Vou deixar os jogos de hoje e domingo já para você fazer o dinheirinho, secando ou torcendo. Ó, hoje tem Vasco e Grêmio, São Paulo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Botafogo, Cuiabá e Flamengo. Então não perca tempo e vai lá na 1xBest. Dito isso tudo, agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Ô gente, vamos fingir que nada aconteceu. Globo Esporte tá no ar, viu? Seguinte, gente, nesse final de semana, amanhã o Cruzeiro joga contra o Botafogo, é SAF contra SAF. E aí, o GE agora sim quer saber qual é o dono de SAF mais carisma. Torcedor já tá de olho no confronto que vem aí. Gilberto de cabeça! Gol! Tiquinho pro Botafogo! Mas dessa vez, o duelo entre Cruzeiro e Botafogo vai pra além das quatro linhas. Dois nomes que se tornaram os rostos dessa SAF. Ronaldo Fenômeno vs John Textor. Nessa disputa, qual será o melhor jogador, hein? Vamos às características dos competidores. Ronaldo Gamer. Um cara ligado em jogos do mundo virtual. Que susto! John Textor. Hacker. Inteligência em tecnologia. Quando eu era adolescente, eu era programador. Entrava em lojas de tecnologia e colocava umas coisas loucas nas telas dos computadores. O Ronaldo tem a taça do Penta, grande nome da Copa do Mundo de 2002. Fora que tinha muito estilo. Esse topetinho. Textor tem o troféu do Oscar. Ele é dono de uma empresa de efeitos especiais de cinema. Fez até do Titanic. E no quesito habilidade. Ah, o camisa 9 não foi apelidado de fenômeno à toa? Já o Textor. O importante é perseverar, né minha gente? Por sorte, bati a cabeça algumas vezes e abandonei o esporte. Abandonou a carreira de atleta, mas iniciou a de popstar? Ronaldo já está acostumado com essa vida. Ronaldo, tudo sai do chão! É a tropa do Ronaldo! A imagem do Ronaldo é muito importante para abrir portas que outros donos de clubes, às vezes, não conseguem abrir. Isso é com agente de jogador, com outros clubes, com federação, com... Enfim, o Ronaldo é conhecido globalmente. O homem é diferenciado mesmo. Ídolo desde o início da carreira. E o americano está descobrindo esse mundo, mas está se saindo bem em solo brasileiro. Entre os dois, carisma é o que não falta. É, gente, está difícil esse duelo entre Ronaldo e Textor. O fato é que os dois têm muito em comum. Assumiram times em situações críticas financeiramente. Já caíram no gosto da torcida. Mas um degrau de cada vez. Enquanto o Botafoguense comemora a liderança isolada, torcedor do Cruzeiro sabe bem onde quer chegar. A gente ficou três anos na Série B e chorando, sofrendo até que consegue subir. Então é o que dá. Mas ano que vem, pô, alguma coisa tem que vir. Ele arrumou o time com isso e outro e ficar melhor lá em cima. Bom, família, é isso aí. Encontro de safes, eu prefiro a minha, né? Que diziam que a do Vasco era a melhor safe do Brasil. O Vasco está aí com nove pontos. Galera, vamos passar a provável escalação do Botafogo aqui rapidinho para vocês. No gol, o Lucas Perry. Aí vem a nossa zaga. Victor Cuesta, Adrielson. Vem aí o Marçal voltando, que no último jogo entrou o Hugo. Di Plácido aí jogando muita bola. Marlon Freitas jogando muita bola. Tietê, Eduardo, Gustavo Sauer novamente. Caiu no gosto aí do técnico. Tirando o Júnior Santos. Merecimento mesmo. O Júnior Santos não estava jogando muita bola. Victor Sá de volta aí junto com o Tiquinho Soares. Hoje tem gol do Tico, Tico, Tico. Bom, galera, minha opinião em palpites. Minha opinião hoje. Eu nunca acordei com aquele clima de um a um. Ah, zoeira, você tem que ganhar. Tem que ganhar, pô. Tem que ganhar. Lógico. Ganhar é melhor. Mas eu acho que vai ser um a um. No último jogo, na Sul-Americana, eu achei que ia ser três a zero. Foi dois a um Botafogo de virada. Né? Um a um. Eu acho que vai ser um a um. Contra o Santos, eu achei que ia ser dois a um. Foi dois a dois. Na minha opinião, hoje vai dar empate. É ruim? Não. Ruim é derrota. Empate não. Fora de casa, contra o Cruzeiro. Clássico. Depois pega o Internacional, que empatou com o Corinthians ontem lá. E teve discussão entre os jogadores. Começou um treca. O clima é horroroso. Falar nisso, eu vou estar lá no estágio Newton Santos sábado que vem contra o Internacional. Se me ver lá, fala comigo. Então, meu palpite hoje é um a um. Acordei com essa sensação. De um a um. Palmeiras ontem perdeu para o Fluminense. 2 a 0. E vamos torcer para que o Flamengo tropece aí contra o Cuiabá. Que pode acontecer também. Mas o Botafogo, caso vença, pode chegar a 14 pontos. Caso o Flamengo não vença. Porque aí o Fluminense venceu. Então, não chega a 15 pontos de diferença. Lógico. A vitória vai ser muito melhor. Mas eu acho que vai ser empate. Esse é meu palpite. Não vem querer encher meu saco, não. Bota teu palpite aí. Perdeu, acho que não perde. Mas se acontecer, não dá para ganhar todas, né? Se você olhar os outros... A última derrota do Botafogo foi contra o Atlético Paranaense. Rapaz, dois meses. Uma hora vai acontecer de novo. E aí, tem mais torcida, né? Que é corneteira. Ah, o time perdeu. Agora vamos cair. Agora não sei o quê. Agora o time não vai ser mais campeão. Calma, galera. Calma. Não dá para ganhar todas. Mas vamos torcer para ganhar? Tem time para ganhar? É o líder do campeonato? Tem que se pôr como líder? Sim. Tem tudo para acontecer coisas de boa hoje. Vamos torcer para que não perca. Um empate fora de casa nunca é ruim. Se o Botafogo vencer todas em casa, já somos campeões. Não esquece, papai. Deixa nos comentários aí. A opinião de vocês. E eu espero. Jogo às 6h30. Eu espero voltar aqui mais tarde. Mostrando, né? O que a mídia vai estar falando do Botafogo aí após, quem sabe, uma vitória. Engraçado quando eu falo assim. Botafogo vai vencer hoje. Meu palpite é 3x0. Ah, zoeira, você precisa ter os pés no chão, respeitar as versagens. Se eu falar que é um a um, vai ter gente querendo me xingar. Ah, que torcida difícil, hein? Enfim, é minha opinião, eu vou manter. Deixa a sua aí. Faço questão de ler todas e deixar um coraçãozinho para você. Bom, vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto. Eu espero que volto aí. Sorriso de orelha a orelha. Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.